Oi gente, tudo bem? Pessoal, estava aqui, pensativa, sabe por quê? Eu estava vendo lá as outras pessoas andando de skate e eu achava muito legal. Na verdade, eu não achava. Quer dizer, eu achava, mas continuo achando. Então, o meu tio veio aqui hoje. O meu tio Maurício, gente, o dono do canal 3D Makers Brasil. Aliás, depois desse vídeo, eu vou desafiar ele para uma coisinha. Vocês já vão saber. Voltando, né gente? Voltando na história. O meu tio sabe andar de skate desde pequeno. Quer dizer, não sei se sabe, mas eu sei que ele anda. Desculpa, tio. Brincadeirinha, brincadeirinha. Eu pedi para ele trazer o skate dele para aqui. Deixa para lá. Pedi para ele trazer o skate. E aí, gente, eu lembrei que eu tinha comprado um skate para fazer uma foto. Então, produção, você pode pôr aí a foto, por favor? E aí, já que eu tinha esse skate, resolvi hoje tentar andar. Gente, eu sei que vai dar tudo errado. Eu vou cair de cara no chão. No próximo vídeo, eu vou estar toda ralada. Espera ou quer não? Então, vamos ver se meu tio vai ser um bom professor de skate. E eu sou bem desajeitada. Então, eu sei que vai dar ruim. Mas vamos lá, vendo que dá, né? Primeiro desafio, achar meu skate. Mas espera aí que eu vou pegar meu celular. Eu deixei carregando. Vamos lá. Eu acho, assim, acho que está aqui dentro, gente. Em algum lugar. Então, deixa eu dar uma olhada. Achei, gente. Olha aqui. Até que foi fácil, hein? E aqui está meu tio para me ensinar. Está preparada para aprender? Estou, com medo. Não, filha. Ela vai aprender rapidinho. Eu acho que não. Ó, vamos lá. Gente, olha o que ele faz. Como que... Vamos começar. Não, vamos começar. Você vai colocar o pé e os dois pés em cima. Assim? Isso. Coloca os dois pés em cima. Isso. Esse pé aqui, ó. Você vai colocar reto assim, ó. Assim. Isso. Tá? E esse aqui, ó. Você vai colocar... Vai colocar um pouquinho mais para trás. Isso. Aí, tá? Então, agora eu vou te levar para você dar uma volta para você conseguir... Não! Tá bom? Tá. Então, vai. Tchau, Lu. Ai, gente, eu estou com medo. Segura. Entendeu? Não. Pode pular. Ou você quer voltar. Vamos tentar. Vamos voltar. Ai, meu Deus! Meu Deus. Você vai fazer uma vez, tio? Uma vez. Você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Não. Vamos lá. Não precisa nem sair. Não precisa nem sair. Tá, tá. Ó. Tá ficando muito difícil de fazer aqui dentro porque a gente não tem muito espaço. É verdade. Então, vamos para um outro lugar que vai ficar mais legal de aprender. É, mas aí, tio, eu sinto que vai estar alguma coisa de errado. Vou cair de cara no chão. Não, não, não. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu te seguro. Tá bom. Então, um, dois, três e... A minha rua é uma descida, gente. Opa, está estourando a luz. Então, eu vou procurar uma rua reta. Eu vou procurar uma rua reta. Para ver se eu consigo, né, gente? Pelo menos andar um pouquinho. Então, vamos lá. A morning that I'm trying to change. What you want to call me when I hunt? What you want to call me when I hunt? Uh! Ha! Você tem que pegar mais velocidade com o pé. Então, você vai fazer duas vezes assim. Gente, mas eu não quero velocidade. Vamos passar, vai. Aê, aê! Aê, aqui tem as pedrinhas. As pedrinhas estão... Aqui, olha, que coisa mais lisa, olha. Duas passadas. Aê, aê! Aê, aê! O que foi isso, gente? Duas passadas. Aê! Gente do céu, o que foi isso? Aê, é isso aí. Aê, aê! Boa, boa. Ai, gente, eu sinto que agora está um pouquinho mais perto. Um pouquinho, mas tipo assim, é... 0,00000001. Pegando o jeito. Mais ou menos. Ai, pera aí, gente. Agora eu tinha que ter trazido uma água, né, Azinho? Eu fui meio burrinha. Mami, você pode uma vez. Eu? Eu vou cair. Gente, agora minha mãe vai tentar, né, mami? Aê, tá caindo de cara. Tá subindo, vai pra lá, ó. Vai ao contrário. Ainda vai pegar uma velocidade ainda. Ó, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai ter uma eu caindo, né, Lu? Vou, vem aqui, mami. Socorro! Alguém me tirou daqui! Alguém me tirou daqui! Tentei, vai, Lu, só pra te dar apoio. Tentou, foi bom, foi bom. O que é que tá acontecendo? Sua vez, Luluca. Lu, o que você vai fazer é colocar um pé aqui nessa posição e o outro aqui nessa posição. Tá. Tá? Uhum. Sempre desse jeito assim, ó. Entendi. Tá? Então vamos lá. Isso, isso. Essa é a posição do pé. Tá. É o jeito que você tem que ir. Sim. Agora eu vou te empurrar um pouquinho pra você ver como é que é. Tá. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Hey, me chama amiga. Tô aqui pra você. Me chama amiga. Ligue, eu vou até... Me chama amiga. Tô aqui pra você. Me chama amiga. Me chama amiga. E que eu vou atender. Me chama agora. E aí. E aí. Vai se eu tirar e morra. Me chama, me chama, me chama amiga. E quando tocar o teu celular. Amo que mostra o seu nome lá. Chega, vem, vamos conversa lá. Eu gravei. Gente, eu tava aqui. Tava aqui tomando um ar, né, gente? Descansar um pouco dessa vida de skatista, né? Ai, o meu pai foi sentar no skate e caiu. Ai, mãe, grava que essa eu vou cair, viu? Tá certinho, tá certinho, né? Ai, quase eu morri. Isso. Isso. Tá vendo? Quase que eu morri. Você foi muito bem, muito bem. Tio, se eu tô aqui, assim, em cima do skate, e aí ele começa a ir, mas eu fico meio tonta, assim. Eu já sou, né? Mas o que que eu faço se eu tô mais? Não tem freio. É. Então, o que você vai ter que fazer é colocar o pulo e os pés no chão e sair correndo. Entendi. Por causa da velocidade do skate. Você pode me mostrar, tio? Finge aí que você tá caindo. Se der um erro, então vamos lá. É, finge que você tá caindo. Vamos supor que tem uma pedrinha na frente. Isso, aí você tá caindo. Então, ó, pedrinha passou. Se não, não tem correndo. Joga o cabeção pra frente. Joga o cabeção e sai correndo. Não mudou muito, não evolui muito, né? Mas pelo menos eu consegui andar mesmo de mão dada, gente. Porque eu não tava conseguindo nem subir direito. Agora eu já sei um pouco, né? Mas tudo bem, gente, porque hoje é o primeiro dia que eu tento. Então depois eu vou tentando outros dias. E aí eu espero que dê certo. Pelo menos eu não caí nenhuma vez. Mas eu sei que, gente, pra eu aprender, tem que cair um pouquinho, né? Eu não vou desistir, gente. Vou tentar. Eu vou colocar também aqueles equipamentos de segurança pra eu tentar melhor. Pra poder me arriscar mais, assim, né, gente? Aquele negócio da mão, do joelho, do cotovelo. E o capacete, né? Que é o mais importante. E aí, tio, você vai embora de skate pra casa? Não, você vai me dar uma carona agora. De carro? Lógico. Ah, então tá bom. Não, peraí. Oh, oh! Ele vai ficar lá! Tchau, tio! Tchau! Tchau, tio! Você vai de skate! Tchau! Tchau, tio! Tchau, tio! Já é a segunda vez que você me trola. É, tio, segunda vez que eu te trolo, hein? Segunda vez. Desculpa, você me perdoa? Dessa vez eu desculpo. Ah, falando nisso, eu tenho um desafio pra você, tio. Qual que é? Se vocês quiserem saber, pessoal, vai estar lá no canal do meu tio. Que vai estar aqui em cima nos cards. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Você gostou, tio? Eu amei. Eu também gostei. Então deixem muitos low likes. E se inscrevam aqui no canal e lá no canal do meu tio. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yuppie! Tchau, tchau.